Terceira parte da nossa série Bolsa para Iniciantes. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam, se gostarem, façam like, deixem o vosso comentário, partilhem com os vossos amigos, mas acima de tudo, subscrevam o canal, fazemos análises diárias às cotadas nacionais e cotadas dos Estados Unidos. Ora, na nossa terceira parte, nós vamos falar sobre velas, sequências de velas, linhas de suporte, linhas de resistência e vamos falar sobre padrões, figuras geométricas que nos dão a ideia de uma tendência. Vamos começar então pela vela, é uma formação básica. A vela, quando está verde, chamada bullish, que vem de bull, ela tem a parte baixa do corpo, mais baixa do corpo foi a abertura, a parte de fecho é a parte basicamente aqui superior do corpo, isto na subida. Estas wicks ou caudas são os movimentos onde o preço andou, ou seja, ela abriu aqui, caiu, inverteu, veio até cá acima, caiu, fechou aqui. Então são o valor máximo e mínimo. Numa ação beris, que é vermelha, que vem de bear, temos exatamente a mesma situação, uma diferença, ela fica vermelha porque abriu aqui e depois o fecho foi mais abaixo. Simples, isto vai ser, digamos, a parte mais fácil daquilo que vocês vão aprender. Depois, precisam de aprender pelo menos duas velas ou três conceitos de velas. A doji, a spinning top, para mim, é como se fossem dojis. Acho que isto é mais um termo que não interessa para nada. Elas indicam neutralidade, não são bears nem bullies. Porquê? Porque existe basicamente a tal questão de que elas fecharam a ação naquele dia. Ou, pelo menos nesta vela, foi de movimento nulo. Ela subiu e deixou, mas fechou praticamente ao preço que abriu. E é um ponto de equilíbrio entre bears e bullies, entre vendedores e compradores. E depois temos as sequências de que, dependendo se vêm numa sequência de queda ou numa sequência de subida, poderão indicar um reversal bullish ou bearish. Ou seja, reversals é quando estamos numa sequência de quedas e depois aparece esta vela, que é um martelo. Aqui é um martelo invertido. Aqui a chamam de dragonflies porque basicamente ela fechou neutra. Ou seja, 0% de subida, mas teve aqui uma boa amplitude. Aquilo que eu quero que vocês entendam é isto. De forma isolada, este martelo significa o quê? Significa que a ação abriu exatamente aqui, caiu e depois fechou ligeiramente acima. Já o oposto é que a ação abriu aqui, subiu, rejeição de preços mais altos, trouxe-a para baixo e ela fechou aqui. Estas duas velas poderão-nos dar de forma isolada uma indicação que aqui, quer dizer, ela caiu, mas forçaram-na a subir, então ela está bullish. Aqui ela subiu e puxaram-na para baixo, então quer dizer, ela vai continuar aqui. Não. De forma isolada é isso, sim senhora, mas olhando para a sequência onde nós estamos, duas velas, três velas, quatro velas, não interessa. Estamos, no mínimo, a ter duas ou três velas de sequências de quedas. Se aparecer um hammer, um hammer invertido, um dragonfly, é uma indicação de que ela vai inverter. O mesmo acontece caso estejamos numa sequência de subida e aparecer o martelo invertido, que as chamam de shooting star, o martelo, que as chamam de hanging man. Neste caso, os martelos podem ter aqui uma ligeira cauda, não é por aí, não faz grande diferença, mas tendo em conta que agora estamos numa sequência de subida e aparece este tipo de velas, a sequência inverte. O que é que é um bullish engulfing ou o bearish engulfing? Bearish significa que a ação vai ter uma sequência de queda, bullish vai ter uma sequência de subida. Engulfing, basicamente, é o corpo desta vela, que é verde, que é bullish, engolir, de certa forma, a vela do dia anterior. Aliás, se vocês colocarem esta vela vermelha sobre a parte e fizerem a subtração, basicamente tem esta parte de cima toda verde. Isto é muito típico de acontecer também, esta nem por isso, eu não ligo nenhuma a esta, eu olho também para estas em que aparecem as dojis, que é a morning star doji, temos uma sequência de quedas, aparece uma doji, nós precisamos que ela inverta, por norma, se ela abrir acima do corpo desta, vamos ter uma inversão. O meu conselho é simples, pesquisem no Google por candlestick patterns, imprimem aquela que é do vosso gosto, seja de forex, seja de ações é irrelevante, as sequências são iguais, imprimam, tenham ao vosso lado. Se vocês fixarem apenas esta parte, martelos, martelos invertidos, dojis, numa sequência de queda, por norma ela inverte. Vocês podem pensar, ah, que disparate. Ora, isto vem de um episódio anterior, como eu estou a gravar tudo de seguido, temos aqui, eu vou apagar isto tudo, temos aqui a Home Depot, quer dizer, vamos atirar aqui para trás também aleatoriamente, vou escolher aqui. Não vou olhar para esta vela, porque é óbvia demais. Agora vejam, a sequência é de queda, martelo, estão a ver a cauda, vou fazer um pouco mais de zoom para vocês verem. Estão a ver a cauda? Ela subiu, a cor da vela não determina a tendência. Tendência de queda, temos velas verdes, mas a tendência é de queda na mesma. Isto significa o quê? Significa que ela abriu aqui e fechou aqui, abriu aqui, fechou aqui, estamos com uma sequência de queda por norma inversão. Foi o que aconteceu. Sequência de queda, parece martelo, inversão. Vamos procurar aqui um engolfing, por isso é que eu não gosto muito do engolfing, porque vejam aqui, temos um bearish engolfing, sequência de queda, bearish engolfing, e ela depois inverte. Por vezes os martelos também são neutros, são meras indicações, não se esqueçam, aqui fechou aqui, no dia a seguir, abriu acima e depois caiu. Aquilo que interessa são as sequências de longo prazo, por norma. Vocês têm que ficar confortáveis com isto, conhecer o que é uma doge, indecisão, martelo, quase que é uma doge, aliás, esta por acaso tem várias doges, engraçado. Mas se vocês ficarem à vontade com este tipo de formações, vocês conseguem pelo menos ter uma ideia, vejam, sequência de quedas, martelo, subida, sequência de quedas, martelo, indecisão, martelo invertido, subida, por norma é o que acontece. Podem escolher qualquer tipo de ação, quer dizer, podemos ir aqui à EDP renováveis e vamos ter o mesmo tipo de formações. São velas que têm que fazer parte do vosso cotidiano. Martelo, inversão, sequência de queda, martelo, inversão. Vamos ver se apanhamos sequência de subidas, martelo, inversão. Vamos voltar então para a nossa apresentação. Como eu disse, pesquisem por candlesticks, candlestick patterns e façam uma impressão. Ora, suporte e resistência. O que é que é um suporte e o que é que é uma resistência? Suporte é quando a ação do preço, isto tem muitas linhas, isto é um disparate. Houve uma altura que fazia isto. Os meus primeiros vídeos de análise técnica tinham muito isto. Porquê? Porque eu tinha a ânsia de tentar demonstrar às pessoas que havia aqui zonas em que o preço batia e tinham um suporte ou uma resistência e colocavam muitas. Hoje eu uso muito poucas. Para mim as mais importantes são as semanais, ou seja, no espaço temporal semanal vocês desenharem os vossos suportes e resistências. Resistência é quando o preço não consegue ultrapassar um determinado nível, não precisa ser um determinado preço. Vejam esta que é dos 19.10. Temos aqui um toque, dois toques, três toques, quatro toques. Ela não consegue ultrapassar. Isto é uma resistência. Eu vou fazer aqui, pode até ser na EDP renováveis. Vamos para a mais recente. Melhor não, na mais recente tem aqui muitas coisas. Vamos usar aqui dos passados. Mais recente, por assim dizer. E se vocês olharem, na visão diária nós temos aqui uma zona que é de suporte. Ou seja, a ação apesar de tentar furar, fechou praticamente sempre acima. Mas também ao mesmo tempo temos aqui uma zona de resistência. Ou seja, ela não consegue ultrapassar os 11 euros. Eu costumo alterar as cores. Quando é resistência, eu coloco... Se isto me permite, mas isto aparentemente não quer sair da frente. Eu coloco a vermelho. Porquê é que eu coloco a vermelho? Porque visualmente, rapidamente eu olho e digo Ok, o supresso está aqui. Esta é a minha resistência. Não se esqueça. Quando ultrapassamos uma resistência, ela fez aqui um toque. Aliás, na realidade ela fez um toque. Dois toques. Três toques. Quase, quase o quarto toque. Mas aqui rompeu. Quando uma linha que antes era resistência é ultrapassada por norma, passa a ser suporte. Então, aquilo que eu costumo fazer é colocar aqui a cor verde. Porquê? Porque agora é um suporte. Claro que ela depois vai subindo e vamos apagando as linhas porque elas deixam de ter relevo. No entanto, vejam aqui mais uma. Resistência, resistência, ultrapassou. Suporte, suporte, suporte. Ou seja, linhas de suporte é quando servem de suporte ao preço. Existe uma forte tendência de que ela não ultrapasse essa linha. Assim como resistência é quando ela tenta chegar a este nível de preço e não consegue ultrapassar. O slide seguinte. Eu peço desculpa, mas por estar a mostrar o gráfico ao vivo em vez de estar a usar esta porcaria que eu meti aqui cria-nos este problema. Mas, linhas de suporte ou de resistência não indicam a tendência de uma ação. Isto que eu queria aqui dizer é que o facto de estarmos a tentar romper uma resistência e falharmos não quer dizer que a ação esteja béris ou seja, esteja em queda. Ela simplesmente testa estes níveis de resistência uma, duas, três vezes até conseguir ultrapassar. Usar times frames mais elevados tem muito mais importância. Usem no máximo a semanal. O ideal é usarem a semanal e depois algumas linhas de tendência de suporte e de resistência na visão diária. Tenham atenção que vamos depois de aprender também os canais ascendentes. Ou seja, quando uma ação faz um canal e está a subir nós vamos ver isso a seguir. Existe um elevado grau de probabilidade de ela quebrar para baixo. o facto de ela estar a fazer um canal descendente existe um grande ou elevado probabilidade de ela quebrar o canal para cima. É isto que eu também quero que vocês imprimam. Temos vários tipos de padrões os mais importantes e mais comuns sem dúvida canal lateral canal lateral é o mesmo canal com duas diferenças aqui vem uma sequência de subidas tentou, tentou, não conseguiu caiu um toque, dois toques, três toques normalmente ao terceiro se não consegue romper ela cai o mesmo acontece quando é numa queda fez um toque dois toques ao terceiro se conseguir romper ótimo ela arranca triângulos e este é um triângulo simétrico mesma situação o preço basicamente está aqui a bater até que decide se quer depois romper fazer um breakout positivo bullish ou bearish a probabilidade é exatamente a mesma enquanto nos canais seja laterais a probabilidade é normalmente a sequência que nos indica anteriormente se viemos numa sequência de subida estamos a lateralizar existe uma maior probabilidade dela furar bearish temos os canais descendentes e ascendentes os canais descendentes ou seja isto é quase aquilo que se chama uma bullish flag porque temos aqui o mastro da bandeira isto é a bandeira apesar de estarmos numa sequência de quedas a descer por norma esta formação é bullish assim como os pennants que são quase que são triângulos mesma coisa decorem isto é o melhor que vocês têm a fazer temos o head and shoulders basicamente temos aqui o ombro esquerdo a cabeça ombro direito isto é aquilo que se chamam a neckline se virem este tipo de formação existe uma elevada probabilidade dela ultrapassar aqui a neckline e descer o mesmo acontece quando temos o head and shoulders invertido mas esta é bullish vamos ver aplicações de algumas esta é de EDP renováveis em que basicamente temos aqui uma linha de tendência de subida não se esqueçam que este preço não estava visível mas nós conseguimos desenhar a partir daqui temos aqui vários pontos de contacto e depois temos aqui um e temos aqui outro e é quando nós desenhamos e a partir do momento que desenhamos isto começamos a perceber que está-se a tornar cada vez mais pequeno e vai haver um momento de cisão como é ascendente existe uma probabilidade de praticamente igual quer dizer apesar de que esta é ascendente existe uma maior probabilidade de ela romper pela diagonal e não por esta base mas aqui é um pennant a probabilidade ou seja não é um meio triângulo perfeito a probabilidade é exatamente a mesma aquilo que eu quero que vocês fixem é que colocando a linha da base do triângulo em que basicamente é daqui até aqui é esta linha azul vocês colocam na parte onde ela saiu e fica com um target potencial basicamente é isto que eu quero dizer depois temos aqui a questão da bear flag ou seja uma sequência de queda depois faz uma sequência de subidas num canal ascendente como vimos anteriormente por norma quebra para baixo e as bull flags apesar de nós sabermos e isto é um exemplo ao vivo apesar de nós sabermos que as bull flags que é o mastro da bandeira está a formar a bandeira por norma quebra para cima nem sempre é o caso portanto tenham isso em mente todas as figuras que nós identificamos existe um grau de probabilidade 60% continuam a ser acertar 6 em 10 o que é dizer que vamos errar 4 head and shoulders invertido como é que funciona basicamente vemos esta parte depois vemos esta e quando vemos isto é quando nós nos mentalizamos que temos aqui uma linha que é a linha do pescoço a chamada neckline temos aqui o ombro esquerdo temos aqui uma cabeça e que existe uma probabilidade dela formar o ombro direito e se ela formar o ombro direito o ombro direito por norma não está muito longe do nível do ombro esquerdo mas pode haver algum desnível mas se romper a neckline qual é o nosso ganho potencial desde a neckline até ao topo da cabeça pega-se nessa linha coloca-se sobre a neckline e temos o nosso ganho potencial isto é os fengs ou seja um ETF que tem as ações da Apple não sei se eu me recordo Apple Facebook Amazon Microsoft Google e creio que a Netflix isto foi feito ou seja eu não sei quando é que foi mas se andarem à procura nos vídeos de março vão encontrar isto não com este desenho eu fiz isto de uma forma mais rudimentar mas eu falei sobre isso por isso é que eu coloquei aqui estas linhas resistência 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 mas tínhamos aqui o nosso ganho potencial e cá está a linha aqui para trás não temos nada e ela realmente virou a ser uma linha de resistência outro exemplo Cup and Handle a chamada Chávena é uma formação que nós também só apanhamos quando já está mais ou menos aqui assim neste ponto em que começamos assim a olhar e vemos assim ok isto pode estar a formar aqui um copo e depois vai formar a pega quando é que nós apostamos nesta ação quer dizer qualquer ponto a partir daqui desde que uma pessoa consiga ver está a formar a chave não é? se conseguimos determinar aqui notem que ela a resistência e por isso é que eu tenho aqui esta linha amarela a resistência está aqui fazer uma entrada aqui é bem possível o ideal é onde não é aqui porquê? por causa da pega é quando terminarmos a pega é o ideal existe uma probabilidade de subir quanto o equivalente a este nível aqui esta é da Lialto ainda está é atual ou seja ela ainda está a formar esta parte e hoje até ela caiu deve estar por aqui assim estão a manter o mesmo tipo de desenho continuam a ter o mesmo tipo de potencial temos também o chamado W que tanto pode ser W ou um M M é bearish não se esqueçam W é bullish porquê? nós vemos esta formação vemos esta parte quando começamos a ver aqui que ela bateu e vai começar a inverter é quando nós pensamos olha isto pode ser um W muito dificilmente nós vamos ver um W aqui quando estamos aqui a meio mas pode acontecer ela pode parar aqui e começar a inverter o que é que é importante de retirar a partir do momento que vocês determinam que existe um potencial de ser um W não se esqueçam uma inversão não é ela ter uma subida aqui e depois voltar a cair uma inversão é ela continuar aqui a subir vocês medem a distância da perna esquerda do W ou seja do máximo até ao mínimo pegam na linha que desenharam colocam no mínimo que neste caso é aqui do W e determinam o ganho potencial os tais triângulos como nós falamos também é atual da EDP Renováveis entretanto ela fez isto e isto a base do triângulo como eu falei fazer a medida determinar que realmente temos um triângulo ver por onde quebra e depois pegar na questão do esta linha está mal desenhada mas pegar na linha que nós colocamos aqui se ela quebrar aqui por baixo é colocar este ponto aqui e é a perda potencial se ela ultrapassar a linha aqui da base da base não lateral aqui do triângulo do meio triângulo do pennant isto dá-nos o ganho potencial algo que também tem que ter em conta é aquilo que se chama da sazonalidade se vocês forem analisar este é referente a mais ou menos a data em que eu entrei fevereiro basicamente compara a linha verde é o ano de 2009 2010 basicamente é o ano da crise financeira do Lehman Brothers está verde e depois compara com o padrão do Standard Impulse 500 com a nossa crise do Covid ou seja basicamente está a tentar comparar o comportamento do Standard Impulse entre dois anos 2009 2010 vocês olham para aqui 2009 2010 a linha verde e o Standard Impulse em 2020 crise do Covid até 2021 e aqui o que vocês veem é que temos uma representação vejam aqui os mínimos a baterem quase certo claro que não bate sempre certo que ela subiu em maio e no ano de 2020 ela caiu mas vejam os padrões muito muito aproximado o que é que aconteceu em fevereiro fevereiro e março ela caiu e caiu bem e depois começou a recuperar e realmente tivemos um Abril muito bom hoje que estamos basicamente não apanhamos esta queda ainda de julho não foi isso que aconteceu mas o facto é que do máximo de Abril para hoje o Standard Impulse já está acima hoje até fechámos em máximos já está aqui acima ou seja esta parte já não bateu muito certo são sazonalidades são padrões valem o que valem isto foi já a data de maio a lareja não se esqueça o movimento que o Standard Impulse teve fevereiro tivemos a tal queda mínimo de março abril muito bom maio não foi assim tão bom voltámos a subir depois aqui nesta altura andámos a tentar perceber se íamos ter uma forte queda qual seria o motivo da queda para já não estar a bater mais certo ou seja nós continuamos a subir outra mas é o Standard Impulse nos últimos 20 anos até 12 de dezembro 12 31 de dezembro de 2020 em que temos a linha de tendência do Standard Impulse esta já está mais adequada não tivemos esta queda forte em junho tivemos uma queda manada de transcendente está a ser muito parecida em julho não tivemos esta queda eu quero vos mostrar isto porque estas sazonalidades este movimento por norma bate certo este ano a partir de abril deixou de bater certo aqui em baixo tem os ganhos médios vocês podem fazer pausa e ver as analogias mas normalmente melhor mês abril 80% das vezes é positiva maio 70% das vezes é positiva e depois temos novembro e dezembro ou seja as melhores alturas para entrar é quando setembro mês de setembro a outubro e muito provavelmente aqui fevereiro e março ganhamos depois as maiores subidas basicamente é o que isto quer dizer ora então análise técnica baseada no movimento do preço dos padrões e é um dos métodos mais simples de antecipar movimentos potenciais algo que eu não falei é que imaginem que estamos aqui assim num imaginem que esta frase é uma linha é a resistência este é o suporte se ela andar por aqui quando ela romper por norma se medirem a distância seja a largura do canal colocam onde ela fez o breakout e tem o ganho também potencial mas padrões é muito importante nós conseguimos visualizar padrões porque é porque antecipamos movimentos antecipamos potenciais breakouts havendo esse breakout podemos aproveitar a força da subida não é o suficiente nós vamos aprender no próximo episódio o que são moving average que é aquilo que eu hoje basicamente uso em combinação com as fibonaccis e as elliott waves theory que é a teoria de elliott falta ali um t no elliott mas enfim são as basicamente as três que eu uso também existe a view app não vou perder muito tempo vou vos mostrar o que é que é a view app há quem use é importante para quem tem time frames mais reduzidas de resto a análise técnica vai ficando cada vez mais complexa mas o próximo episódio será dos últimos de análise técnica que vocês vão ter porque isto é um guia para iniciantes não é um guia para prós e não é necessário entrar em grande detalhe se depois de aprenderem estes conceitos e memorizarem-nos começarem-nos a seguir religiosamente até à próxima não se esqueçam deixem o vosso comentário subscrevam o canal e deixem o vosso like